Música Vamos nessa, vamos nessa Pela primeira vez aí ó O nome desse som é Não Estressa Participação do meu parceiro D-Max Yeah, yeah, eu sou D-Max Ritme em blues e hip hop Essa rádio vai fazer você dançar Se liga aí Agora com vocês Sou eu mesmo Vem comigo Não se estressa, deixa dessa Tá tranquilo, tá comigo Você pressa, a hora é essa Sei o caminho, a descoberta O roteiro da festa brilhando Várias remessas, cumprindo a vida Sei que é sofrida Mas vamos ver o lado bom Se a porta fechou Eu busco a saída no som No show, pois essa é a sina Me manter em pé No jogo da vida Embarque nesse balu A passagem é só de ida Aumenta o som do carro No litoral ou na trilha O volume é no galo Na estrada ou na pista Todo mundo acelerado Viu o DJ só da vadida É desse jeito, nego Eu vou rimando no flow Mulherada, engemada, curte no show Não se estressa, vagabundo Não fique de fogo Chamo o D-Max pra somar No time do jogo Você está sempre com curtir Aproveitar a noite Quero só me distrair Sem hora pra parar A noite inteira Eu não vou descansar Não se estressa Não se estressa Não se estressa Troca a ideia, acerta Liso com a conversa Quem tem boca fala o que quer Vai arrumar, vai a meca De carona ou de merça Tipo o patrão no verão No cifrão, vamos nessa Não fale do caminho que eu sei de cor Eu nunca dei sozinho com amigos é melhor O brinde é esse vinho Que é do bom e do melhor Essa dama no recinto É capa de outdoor Pode crer no que os rios estão vivos E não estou só Olha o que vejo Vejo no meu redor Ed Max Da hora, hein, mano Vamos lá, yeah, yeah, yeah Nem melhor, nem pior Vem mais diferente Lá menor nesse som Dentro da sua mente De avião ou de caindo Andando para a frente A vida é muito boa Não esqueço da minha gente Ser expressivo com o dia Aproveitar a noite Quero só me distrair Oh, 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 oh Sem hora pra parar A noite inteira Eu não vou descansar Não descançar Não descançar Não descançar E nesse clima de festa Não quero me lembrar de trabalhar Só deixo a vida me levar Me leva E vou chegando sem pressa Vou deixando o tempo passar O tempo passar O tempo passar Então sente o clima E por isso não me estresso Encoço no balcão E peço gelo frangélio Que tudo isso é sucesso Seguro essa mão Eu não pino te confesso Todo mundo quer elite Mas falta apetite A ferrete encostada Com um bode de uísque Quer dinheiro Quer ter fama Não tem problema Vai atrás Se quer mais Se arrisque Sem estresse Sem estresse Eu não pino Aproveitar a noite Quero só me distrair Sem hora pra parar A noite inteira Eu não vou descansar Não descançar Não estressar Não estressar Não estressar Sem hora pra parar Sem hora pra parar Pra acabar A noite inteira Eu não vou descansar Não estressar Não estressar Valeu, rapaziada Valeu, Rossi Valeu, seu livro É nóis Satisfação, D-Max Esse som daora, mano Batida boa, tá caramba Satisfação, DJ Rafa Tamo junto Tchau Tchau